Desenvolvido pela Crytek e publicado pela Xbox Game Studios no ano de 2013, Rise Son of Rome acompanha a história de Marius Taitos. Há muito tempo atrás, em uma versão alternativa de Roma, a capital se encontra sob forte ataque de um exército de bárbaros celtas. No entanto, um general romano chamado Marius Taitos lidera as defesas da cidade e se encarrega de proteger o Imperador Nero, enquanto os dois se trancam em uma câmara protegida e, com isso, Marius começa a contar a sua história ao Imperador. Cerca de 10 anos atrás, Marius era apenas um soldado raso que havia acabado de completar com sucesso o seu treinamento e retorna até a sua residência para informar o seu pai Leontius de que ele iria logo ingressar na 2ª Legião, ocupando um posto pacífico em Alexandria. Após um breve treino para demonstrar suas habilidades, Leontius afirma estar orgulhoso de seu filho e o entrega a uma adaga contendo a imagem de Damocles, o qual, segundo a lenda, já fora um grande guerreiro. Mas após ter sido covardemente abandonado no campo de batalha, fora finalizado e trazido de volta à vida por Nemesis como um espírito de vingança. No entanto, a conversa é logo interrompida quando eles percebem que os bárbaros estavam atacando e tanto sua mãe Sétimas quanto a sua irmã Honorata foram finalizadas pelos inimigos, onde, num acesso de fúria, Leontius promete acabar com todos os bárbaros que fizeram isso. Porém, em meio à batalha na cidade, Leontius acaba também não resistindo e Marius é abordado pelo guerreiro Vitalion, um amigo próximo de seu pai, o qual afirma que se é de vingança que ele está em busca, então ele o aceitaria de bom grado na renomada 14ª Legião. Posteriormente, Vitalion lidera a 14ª Legião para uma incursão na Britânia, mas a sua frota é emboscada na costa, levando assim a Marius liderar um contra-ataque ao reunir as tropas romanas sobreviventes e quase impedir sozinho a destruição do restante da frota, fato esse que impressiona Vitalion e faz Marius ser promovido ao posto de Centurião. Contudo, logo após isso, os romanos recebem a notícia de que o exército de bárbaros do rei Oswald estava marchando para York e que o general Comodos, o filho do imperador, havia os enfrentado em batalha, mas até então não tinham mais notícias dele. Sendo assim, Vitalion ordena que os seus homens partam até York, onde Marius é capaz de adentrar por detrás das linhas inimigas e capturar tanto Oswald quanto a sua filha Búdica. No entanto, ao levá-los prisioneiros, o outro filho do imperador chamado Basílius os ameaça e Oswald acaba revelando de que Comodos fora vendido para os temíveis homens do norte. Com isso, Vitalion e Marius são logo encarregados de o resgatarem, mas uma vez atravessada a fronteira da Caledônia, o grupo é emboscado e Vitalion é feito de refém, enquanto Marius é lançado de um penhasco. Porém, o mesmo consegue sair vivo e é direcionado até o acampamento inimigo por uma misteriosa entidade chamada Summer. No entanto, Marius consegue finalmente chegar até os seus rivais e derrotar o líder bárbaro chamado Glot, salvando assim tanto Vitalion quanto Comodos. Só que, uma vez retornado até York, uma conferência para selar a paz entre os celtas e os romanos é iniciada, mas Comodos ainda se encontra muito irritado com os seus recentes fracassos e finaliza Oswald na frente de todos. Contudo, isso somente causa uma comoção entre o povo e a ira de Boldica, a qual foge para reagrupar o seu exército. E, para piorar, através de uma adaga com o símbolo do imperador que for utilizada, Marius consegue perceber de que, de fato, o bando de bárbaros que invadiu Roma anos atrás e destruiu a sua família haviam sido ordenados por Nero como uma forma de eliminar um rival político devido ao seu pai ser um senador. Nessa hora, o exército celta inicia o seu ataque contra os romanos e se tinha em York, fazendo assim com que a 14ª legião ficasse encarregada de defender a cidade enquanto Comodos seria retirado com segurança. No entanto, vendo de que já era tarde demais, Marius pede que Vitalion parta com seus homens de lá, pois ele poderia usar a sua influência para fazer o Senado ouvir sobre as atitudes erradas de Comodos e como isso poderia criar um risco para Roma. E, para tanto, ele se oferece para ficar para trás para atrasar os inimigos. E, apesar de resistir bravamente em combate, Marius acaba sucumbindo aos guerreiros celtas e acaba não resistindo. Porém, Summer interfere novamente em seu destino e o dá a oportunidade de voltar à vida e assumir o mando de Damocles para poder vingar a sua família e os seus aliados e poder salvar a Roma. Com isso, Marius decide aproveitar o interesse de Nero e seus filhos nos esportes de gladiadores e se disfarça de um combatente. E, após demonstrar as suas habilidades em combate, ele consegue uma audiência com Basílius, o qual ele finaliza. Contudo, uma sacerdotisa do Oráculo o revela de que Nero somente poderia ser morto pela sua própria espada. Posteriormente, Marius prova o seu valor dentro do campo de batalha e recebe a oportunidade de enfrentar o próprio Cúmodus dentro do Coliseu, o qual ele consegue derrotar, apesar do mesmo tentar trapacear. E, sendo assim, ele se volta contra Nero, afirmando ser Damocles e que ele seria o próximo. Mas isso somente faz com que diversos soldados partam para tentar capturá-lo. Enquanto tentava fugir pela cidade, Marius é então abordado por Vitalion, o qual o informa de que o Senado não lhe deu ouvidos sobre a ameaça celta e, agora, o exército inimigo controlado por Boudica havia retornado dez vezes mais forte, tendo se reunido com todos aqueles que se opunham contra Roma. Vitalion, então, afirma de que, sem cômodos, ele logo seria convocado para assumir o controle do exército e, apesar de concordar com a vingança de Marius, ele o pede a sua ajuda para salvar Roma, o que ele acaba concordando. Porém, em meio a esse combate, Vitalion acaba não resistindo a um confronto contra Boudica, o que somente aumenta ainda mais o ódio de Marius. E isso faz assumir o controle do exército e a finalizar, mesmo que relutantemente, pois sabia que ela não passava de apenas mais um peão no jogo de Nero. E, com isso, a história de Marius chega até o presente momento, onde Nero finalmente entende o risco que estava correndo, já que estava preso ali com o próprio Damocles. Contudo, o mesmo relembra sobre a sua profecia de que somente encontraria o seu fim pela própria espada e pede que Marius, ao menos, o deixe ter um fim digno. No entanto, nessa hora, a guarda pessoal de Nero chega até o local e Nero aproveita a deixa para tentar escapar pelos fundos da câmara. Porém, Marius o segue de perto e somente é parado com a aparição da entidade Aquilo, o qual se disfarçava como conselheiro de Nero com o intuito de dar o rumo que ele queria aos acontecimentos. E Nero aproveita essa distração para apunhalar Marius. Contudo, apesar de ferido e tendo de lidar com grande parte da guarda pessoal de Nero, Marius consegue chegar até o Imperador e com as suas últimas forças se joga juntamente com Nero do parapeito, onde Nero acaba sendo atravessado pela espada de sua própria estátua, completando assim a profecia do oráculo. E Marius vai direto até o chão, não resistindo aos seus ferimentos, mas cumprindo, finalmente, a sua vingança. Com isso, Roma agora se encontra a salvo com os bárbaros desistindo da luta após saberem da derrota de sua líder. E, com o tempo, a cidade voltou a seu estado próspero. E, quanto a Marius, o mesmo for aclamado postumamente como um verdadeiro herói por seus feitos para proteger a cidade. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e, se possível, compartilhe, que você me ajuda demais. Então, por hoje é só e até mais!